Fala pessoal, eu sou o Henrique, esse aqui é o Garage em Turan E hoje eu tô aqui, cara, na Ford Trazendo pra vocês isso aqui, ó Lançamento da Ford Eu sei que tem muita gente aí falando um monte de coisa da Ford Mas na verdade tem gente que não sabe o que tá falando E depois eu explico sobre a situação da Ford aqui no Brasil Muita gente falando que a Ford saiu Na verdade a Ford não saiu Mas a gente conversa daqui a pouco sobre isso Essa daqui é a Ford Maverick Que ela veio pra competir aí com a Fiat Toro, cara E eu vou falar uma coisa, cara Eu vim aqui ver, eu sou fã da Ford Esse aqui é um carro americano, tá? Vocês sabem que eu tenho uma território que ela é chinesa Esse aqui é um carro americano Meu, tá vendendo pra caramba já, pra vocês terem ideia Tá vendendo e o carro nem tá entregando ainda Mas vocês vão saber mais daqui a pouco Quer saber mais aqui, cara, sobre a Ford Maverick? Então segura aí, você tá no Garage em Turan Bom galera, essa daqui é a Ford Maverick Lançamento desse ano Na verdade ela é Já é modelo 2022, né? Essa daqui é a Mari A Mari, coitada, meu Ela que me atende aqui já faz dois anos, Mari Um ano e meio, né? É, mais ou menos Eu que negocio com ela, coitada, meu Aí que ela fala aí, Mari Eu negocio ou não negocio? Negocia muito Tem boiada não E hoje eu tô trazendo aqui a Mari Porque ela vai apresentar pra gente aqui Algumas coisas da Maverick Mari, vamos lá A Maverick, ela é É um projeto americano Mas ela é fabricada no México Tá, é igual o Bronco Você acabou de me falar O Bronco, né? É, legal Vamos falar um pouco sobre o carro, meu Esse carro que é uma caminhonete Ela veio pra Pra bater meio que de frente Com a Toro, né Mari? Isso Tá O que eu vi da Maverick aqui? Ela é bem menor que a Ranger Certo? Bem menor que a Ranger, né? Ela é um pouco mais baixa também Deixa eu mostrar pra galera aqui Ela é mais baixa, tá? Ela é mais baixa Ela me lembra uma Saveiro com Whey Protein Mas, cara É um carro muito legal, meu Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Deixa eu ampliar a câmera Pra mostrar mais, ó Olha isso Olha isso aqui, galera Olha esse carro Quais são as cores que tem desse carro? Você sabe, Mari? Cores, nós temos Oito cores Não, são dez cores Dez cores Tá Dez cores Mari tá nervosa aqui Dez cores Mas, Mari, me fala uma coisa São dez cores Mas o teu problema hoje Com relação a Toro da Maverick É porque ela nem chegou ainda, né? É, né? Na verdade, assim Já tá pra começar o início do faturamento dela, né? O que é faturamento, pra eu só entender? O que é faturamento já pra começar a vir pra loja Pra gente já entregar Mas você já vendeu, você falou pra mim Que você já vendeu mais de oito Já vendi bastante Caramba Agora a gente já vai iniciar os faturamentos Após o faturamento Daí já começa a entrega do carro E tem noção de quando que começa a entregar esse carro? Eu acredito que começa o faturamento agora no final do mês Pra gente já começar a entregar daqui a uns 20 Após o faturamento A galera vem aqui e compra sem ver o carro Esse carro chegou a quando aqui? Esse aqui? Ontem, mano Então o que é que tá acontecendo? A galera tá comprando esse carro Sem ver Esse aqui não é test drive, né? Esse aqui é só... Ah, é test drive, tá Deixa eu entrar aqui pra galera Pra falar um pouco sobre o carro Cara É padrão Ford, né, meu? Vocês viram a minha território lá Que ela é diferentona pra caramba, né? A Ford, ela tem mais esse jeito aqui O território, ele é um carro chinês Tá? É, vamos lá Deixa eu ligar Não vou ligar o motor aqui Mas vamos falar um pouco sobre ele, ó Então é start-stop Olha que legal O ar-condicionado dual zone, galera Isso é muito bom Aqui meio dentro Ele é meio parecido com a Bronco, né, meu? Ele não muda muita coisa, assim Então ele vai ter o quê? 253 cavalos de potência Ele é 2.0 ou EcoBoost, né? Ele é 2.0 EcoBoost Tá Ele vai ter o seletor também Modo... Olha aqui, ó Do Bronco, né? Só que ele tem... O Bronco são 7 modos de condução Esse aqui tem 5 Tá? Aqui tem 5 modos de condução Mas ele tem... Qual o valor dele hoje? Desse carro? O valor desse carro Ele é R$255,990 Que a gente tá... Tá E aí já... O Bronco já é quase 30 pau mais caro, né? Top As coisas que eu sei que o Bronco tem E que a Maverick não tem É o ACC, né? Que é o adaptativo lá O Cruise Control O piloto automático adaptativo Vamos lá O que ele tem aqui? Olha esse volante, galera Eu adoro esse volante da Ford, cara Ele tem o SYNC 3 já Que tem Apple CarPlay e Android Se não me engano ele não é wireless, né? Você tem que colocar o fio aqui Você vai ter que colocar o fio aqui Já é diferente do território O território já é wireless, ó Bom Olha o tamanhinho, cara Deixa eu fechar aqui, nossa Olha o tamanhinho desse retrovisor, meu Aqui, ó É... É um toque só, deixa eu ver Um toque aqui e os do passageiro Do banco de trás Mesma coisa Então, ó Um toque só, cara Tá? Ele tem um botãozinho ali Embaixo que você abre o vidro de trás Cadê? Que botãozinho? Entra do outro lado ali Ó, pra você ver aqui atrás Cara, é bem... Bom, não adianta eu vir comparar pra vocês Porque eu sou nanico, né? Então eu só vim ali, ali Pra ver só a piscina pra mim Ó, aqui você tem esse botãozinho Ah O que que acontece com esse botãozinho? Você abre o vidro traseiro Ah, que louco Que legal Que legal Que legal Cara, é um carro rusticão, né, meu É tipo... Aqui... É fotocrômico? Não, não é fotocrômico Tá Ah, o que que é isso aqui? Isso é o porta-óculos Porta-óculos Beleza Deixa eu ver se ele tem o... O espelhinho aqui com a luzinha Ah, beleza Cara, é bem legal É bem bonito, meu É bem bonito Tem vários Porta-óculos Olha esse Olha que legal esse aqui Deixa eu desligar pra mostrar pra vocês Ele ligando, cara Ó Olha que legal Aqui é igual o Bronco também, né? É igual o Bronco também Essa parte bem parecida Deixa eu ligar Olha que legal Muito legal Muito legal, né? Deixa eu ver lá fora O que mais? Deixa eu mostrar aqui A parte do... A parte do... O assento traseiro aqui Olha isso, galera Olha esse banco Nossa Que legal, meu Que legal, cara Pô, pra uma família Minha esposa ia adorar isso aqui, né? Porque cabem três corpos aqui, ó Eu falo, minha esposa precisava ter... Ser patrocinada pela Graneiro Quando a gente faz viagem Olha o que eu gosto muito O SBC já aqui Hoje, meu Tem muita coisa que é o SBC A galera tem que falar Usando o adaptador Tem lá na frente também Ah, legal, legal, legal Olha, galera Olha que top isso aqui, ó Muito legal, Mari E é a cor... Vem outro tipo de cor aqui dentro ou não? É assim O interno é a mesma cor A única coisa que vai mudar É a cor externa E me fala uma coisa É só uma versão Que tá vindo pro Brasil ainda É só uma versão Que é a Lariat Ó, 4x4 Ela é tração integral AWD, legal Pessoal, não sei se vocês sabem O que é o AWD É que a tração é integral, cara Ela funciona a 4x4 o tempo todo E é inteligente, né? Já vem esse protetor de caçamba Também no carro Tá Ela já vem com esse protetor de caçamba Lá de fábrica Fala mais alto, Mari Que a galera aqui Tá acostumado Eu disse que já vem Projetor de caçamba de fábrica Roda de 17? Roda de 17 Muito legal E aí, assim Ele não tem... Ó, olha que legal aqui, pessoal Aqui você tem... Isso aqui já é clássico, né? Já é clássico Vinha no Fusion isso daqui, né? No Fusion e no Ford Edge O motor dele é igual ao do Bronco? É igual ao do Bronco É o mesmo motor? 2.0 Eu dei uma volta no Bronco agora, galera Tá louco, muito bom Tem 140 cavalos E esse tem 253 cavalos Ele é um 2.2 EcoBust também Tá Transmissão de 8 velocidades Tração AWD inteligente Legal E aí, o que eu sei que ele tem? Ele tem a... Sensor de colisão Certo? Sensor de colisão É, ele só não tem o adaptativo Porque ele não tem o radar aqui Tá vendo, pessoal? Então essa parte de colisão frontal É aqui nessa câmera da frente Beleza? Mari, muito obrigado Pessoal Obrigada Quer saber mais sobre esse carro aqui? Vem aqui na Caoa Nós estamos na Gastão Vidigol Qual o número aqui, Mari? 1.250 1.250 Fala com a Mari aqui, ó Fala comigo, é Mari Fala com a Mari Você que curte Ford, né? Bom, pessoal Só uma coisa Aqui, um adendo pra vocês Pessoal que tá falando Ah, a Ford fechou, cara Não vale mais a pena a Ford Tá enganado, meu Tá enganado Eu que falo pra vocês Se eu sou apaixonado por carro A Ford, ela não saiu do Brasil Ela fechou a fábrica Dos carros populares E a Ford agora Tá trabalhando com um carro Só importado E é o que vai acontecer Eu tenho um Ford Territory E eu uso meu carro E eu tenho toda a assistência É óbvio A Ford fechou em vários lugares Ela ainda está nas grandes capitais Mas ela só tem esses carros O carro mais barato da Ford de hoje É a Territory Que custa 220 pau Agora ficou na linha Premium, né? Então, então não é E tem algumas concessionárias Que estão contando pra abrir novamente Não, você sabia da Honda? A Honda também, cara A Honda parou de trazer Civic Não, mas acabou, sabia? Civic, HR-V Acabou, meu irmão Ela só não fechou Certo? Então isso acontece Eu sou fã da Ford Eu gosto dos carros da Ford Cara, é um carro bruto, cara Eu gosto É um carro que atende minha família E eu estou aqui Vendo a Bronco Que está difícil, né, Mari? Não, está fácil É, só falta o dinheiro Mas é isso aí, pessoalzinho Isso aqui é o Garage em Turan A gente fala de carro De moto Toda semana aqui pra vocês Gostou do vídeo? Clica aqui Quer saber mais outros carros, cara? Ô, Mari A gente tem Mustang aqui Tem a Bronco Tem o próprio Territory Toda linha da Ford Está aqui na loja E aí eu trago pra vocês aqui A Mari, meu Me atende super bem o tempo todo Então eu trago mais novidades Pra vocês aí Beleza? Então é isso aí Esse aqui é o Garage em Turan E aí 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 Amém.